Fui no brechó em busca de algo que eu pudesse transformar numa fantasia de elfo Encontrei esses dois vestidos e eu vou usar o tecido deles pra criar essa fantasia Esse ainda tem uma estampa bem legal de folhas Primeiro passo, como uma boa estudante de moda, fui fazer um croquis pra testar algumas ideias Peguei várias referências de roupas de elfos e resolvi fazer um elfo da floresta Com uma pegada assim meio princesa O vestido verde claro tem um tecido mais leve, fluido E eu vou usar ele nas partes que eu quero que fique esvoaçando assim com o vento Ai, tô emocionada, vai ficar muito legal, bora pra parte prática Comecei pela saia Com o vestido verde claro eu fiz uma saia longa de cos alto com duas fendas na frente Tirei o forro da saia pra deixar o tecido mais leve Com o vestido verde escuro eu resolvi fazer um body Assim eu não vou ficar com a bunda de fora porque a saia tava bem transparente Peguei um body que eu já tinha pra servir de molde Coloquei esses fechinhos lá embaixo, espere que não belisque E esse foi o resultado, complementei com o cinto que eu já tinha também de brechó E com os tecidos que sobraram eu fiz essas faixas no ombro e nas costas e as luvinhas E com os tecidos que sobraram eu fiz essa faixas no ombro e nas costas e as luvinhas